Bom, eu estou aqui de novo para convidar vocês mais uma vez nessa quarta-feira o nosso debate sobre questão de inspeção empresarial de gás. Dessa vez nós estamos convidando uma entidade importante que é a BRAIP, Associação Brasileira de Organismos Acreditados. Então um representante vem para bater um papo de uma hora com a gente, não esqueça que é às 17h e pode se ver pela Web TV do CREA ou pelo portal do CREA.